Zerando Minecraft em um mundo feito apenas por Esmeralda. Essa ideia foi sugerida por vocês no vídeo de zerando em um mundo de TNT. A gente criou esse mundo super plano com blocos de Esmeralda pra tentar zerar. E será que a gente vai conseguir? Assiste aí porque tá muito irado. E aí, Nubizinho, você tá preparado, mano? Ah, esse aqui vai ser fácil, mas vamos tirar de letra. Então bora, véi. Bora começar aqui coletando madeirinha da vila. E, gente, esse desafio aqui vai ser fácil, mas tem um pequeno empecilho com os slimes, né? Os slimes, eles vêm incomodar bastante a gente, mano. Mas pega bastante madeira aí, Nubizinho, bora começar a nossa jornada aqui, véi. Eu já quero saber se dá pra quebrar a Esmeralda aqui, ó, com a nossa picareta de madeira, mano. Claro, não. Dá pra quebrar, mas não dropa, né, mano? É. Ah, é que eu pensei que, tipo, minério não dava, mas o negócio dava. Eu acho que tem que ser de ferro, eu acho. Deixa eu ver, vamos testar com cabustone, mano. Se não der com cabustone, aí a gente vai pra ferro, mas... Gente, o objetivo aqui é a gente trocando com os villagers, né? Porque daí a gente vai conseguir muitas coisas... Será que tem golem? Será que tem golem? Tem, mano. Nessa vila aqui eu vi golem, com certeza. Então eu vou pegar aqui, ó... Já conseguiu uma coisa muito importante pra gente, ó, mano. O Brewing Stranding, que vai fazer o carinha virar clérigo e a gente vai conseguir pérolas do fino. Flash também, já que é troca, dá pra conseguir flash com a clérigo. É, verdade. É, mano, aqui vai ser bem, bem massa, mano. Vamos ver, gente, esse desafio que vai ser insano. E o que quiser comentar mais? Opa, fala aí, Nubizinho. Pra fazer aquela mesa de trabalho do flecheiro, precisa de flint. Não tem flint aqui. Ah, mas... Provavelmente vai ter alguma vila pronta essa mesa, mano. É só a gente caçar, entendeu? Ih, como é que a gente vai fazer flint pra acender o portal? Ah, a gente acende com a lava e madeira, mano. Relaxa. Tá, tá, tá. Ó, gente, seguinte. A gente já tem isso aqui. E quem quiser comentar mais desafios aí embaixo, tá liberado os comentários pra isto. Porque... Opa, já vamos pegar aqui a cama, Nubizinho. E... Já peguei a minha, já. Boa, boa. E... Porque daí a gente vai poder tá conversando aí pros comentários, né. Em qual modo vocês querem que eu jogue no próximo vídeo aí. O mapa de lava, sei lá, tá ligado? Porque do último vídeo a gente fez zerando de TNT e muita gente gostou, mano. Muita gente mesmo, véi. Então, vem cá, Aaron Golem. Golem! Não, vem cá, Aaron Golem. Ah! Carma, vem cá. Ó, pronto, mano. Vem! Vem! Nossa, mano. Se ele te bate aí, vai... Não, porque ele já tava bravo por você. Ah. Da... Faz aí a picareta de ferro, mano. Ele droppou quantos ferros? Quatro. Tá, então faz uma picareta e um escudo, eu acho, pra se defender dos slimes, mano. Ah, moleque. Que coisa linda. Nossa senhora, vai ser uma maravilha. Presta aqui a picareta um pouquinho. Na real, vai quebrando aí uns negócios que a gente vai pra outra vila, que eu acho que é pra lá, mano. Vamos dormir, Vino Vizinho. Tá, eu consegui aquela mesa do ferreiro. Então dá pra gente conseguir comprar armadura. Nossa, dá até pra conseguir coisa de diamante, porque a gente tem muito, muito ferro, né. Muita esmeralda. Muita esmeralda, é. Caraca, genial, mano. Então vamos fazer o seguinte, mano. Pega umas esmeraldas aí, que eu vou ali trocar, vou fazer as primeiras trocas já desse vídeo, pra galera ter uma noção de como que vai funcionar, véi. Tá, toma aqui, ó. Já peguei. Tá, deu... Nossa, boa, mami. Caraca, que da hora. Só que eu acho que as primeiras trocas a gente precisa do item dele pra liberar, né. Deixa eu ver. Acho que a gente já pode trocar com o fazendeiro aqui pra conseguir um pouco de comida, ó. Pronto, mano. Consegui um monte de pão. Toma aí, Noob. Calma, vai pra lá que o fazendeiro vai roubar. Pronto, agora já temos 48 pães. E agora tá bonitinho de ver, né. Agora... Tá, eu tenho essa mesa aqui. Cadê um village? Eu vou tá aqui. Não, mas esses aí são bobaião, né. São aqueles que não trabalham. Aqui tem um normal, aqui tem um bom. Joga ele aqui. Beleza. Agora deixa eu trocar com ele aqui. Cadê? Enxada. É, mas é um preço a se pagar, né. Vamos lá. Não, 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 não! Não! Ele quebrou a mesa, véi! Ih, matou o village. Não! Caraca, mano. Mano, nossa, eu não esperava que os Creepers seriam um problema tão grande nesse vídeo aqui também, véi, na moral. Ah, eu tenho uma bússola. Ah, não, véi. Tá. Eu acho que agora é só procurando outra vila, viu, Jaleia? Tá, então vamos lá, mano. Ó, eu tenho a mesinha de burn stand aqui também, dá pra gente conseguir outras coisas, mas primeiro vamos caçar outra vila, gente. Eita, mano, no vizinho já morreu. A sorte que ele vai nascer perto da vila lá, mano. Aqui já tem outra vila, gente, então já vamos continuar nessa saga, né. Achei, achei. Mano, no vizinho, achei uma casa do ferreiro, meu querido. Opa, já achei uma pedrinha de amolá aqui, consegui também. E três diamantes! Nice, véi. E uma picareta de ferro extra pra gente, mano. Nossa, coisa mais linda, véi. Coisa mais linda. Então tá. Na real, acho que dá pra fazer a picareta. Não, não, não. Diamante tem que ser o machado pra bater no bichão lá, mano. No... Exatamente. Ó, agora eu vou jogar o... Vou dar o rebolo aqui pro bicho e vou comprar... Nossa, já consegui uma espada de ferro de repulsão 1. Será que eu pego ela? Não, eu vou pegar esses machados. É que a espada de ferro de repulsão 1 dá 6 de dano, o machado dá 9, né? Então, vamos fazer pegar machados. Tá, agora eu vou jogar tudo fora esses machados, deixar só um por um vizinho, um pra mim. Tem outro golem aí, já dá pra fazer uma picareta. Não, mas eu já tenho a picareta extra pra você, mano. Beleza. Eu consegui aqui. Ó, joguei um monte de machado aqui fora, gente. Eu tenho um machado e uma picareta extra por um vizinho. E aqui dá pra trocar ferro por esmeralda, mas não compensa, mano. Eu tô pensando... Tá, vamos conseguir mais esmeralda? Pra quê, né? Nem tem esmeralda nesse mapa aqui. Mas é pra liberar outras trocas, mano. Ai, ai. Tá, eu acho que já dá pra gente tentar conseguir as pérolas do fim, que é a parte mais difícil, eu acho, mano. Daí depois a gente vai pro Nether e tal, com o Obsidian. Se eu não me engano, tipo, as pérolas só liberam na última troca do Clare. Sim, e pode nem liberar, eu acho. É, tem a chance, mas, tipo, é muito raro. É, mas a gente tem muito esmeralda, então é só ficar trocando, mano. Você já tá onde? Você tá onde pra pegar a picareta aqui, mano? Eu tô tentando achar a vila aí. Ah, tá, beleza. Ó, gente, eu vou botar aqui o Brinstand aqui. Boa, moleque. Tá. Não, 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 não. Sai, slime. Sai, slime. Uh, sai, garotinho. Sai, garotinho. Boa, moleque. Tamo livre dos slimes. Agora é só trocar com ele aqui, ó, mano. Eu vou trocar aqui tudo isso aqui de esmeralda, beleza. Agora eu vou jogar... Não, deixa esse redstone aqui comigo. Agora eu troco tudo isso aqui de Lap Lazuli. Troca mais um pouco de redstone. Espera ele liberar de novo. Trabalha, mano. Opa, liberou aqui glowstone. Beleza. No vizinho. Nossa, mano, é muito boa a sensação de trocar infinito. Uh, garotinho. Doze pérolas do fim, mano. Nossa, eu achei outra vila aqui. Genial, mano. Genial, tá. Ó, consegui até frasco de cantamentos, mano. Tá, poxa. Tá, tá perfeito aqui, mano, o negócio. Então vamos lá. Calma, karma. Karma, velho. Vem cá. Ah, sai, slime. Sai, slime. Seguinte, gente. A gente deu uma pausa aqui porque... Eu lembrei que o mundo que a gente tava jogando não ia ter a Stronghold, que é o lugar que gera o portal do fim do Minecraft. Porém, eu resetei o mundo. O mundo é totalmente novo. Porém, os itens que a gente tem, a maioria aqui é igual os que a gente tinha, né? A gente pegou lá os dados e eu já tinha essa picareta pra dar aqui pro senubzinho. Vem cá. Mas aí, então, basicamente, o que a gente tem aqui, a gente tinha no outro mundo. Só não tinha... Só não vai ter, tipo, o mundo mesmo, né? Agora, o mundo realmente vai ter uma Stronghold, que a gente pode ir com o olhinho e tal. Certo? Então, vamos continuar aqui pegando essas paradas, velho. Ó, a gente... Eu já tenho aqui os... A gente precisaria de obsidian, no caso, agora, mano. Pra pegar obsidian... Eu tenho olho do fim, né, mano? Sim. Não, a gente tem pérola. Tá, mas olha só. Como é que a gente faz pra fazer, no caso, o portal pro nether? A gente tem que pegar obsidian e obsidian. A gente vai precisar ir nas vilas, pegando os baldes. Tem alguma forma de comprar ferro ou só vender pros villagers? Hum, acho que é só vender, né? Eu acho que é. Desculpa, é que eu tô morrendo aqui, aí... Relaxa, mano. Ó, então vamos tentar aqui, mano. Pera aí. Eita, o nubzinho já tá lá matando os arongole, velho. Acho que comida, a gente já tá safe. Então, bora lá. Eita, mano, encontrei aqui uma casa de coureiro cheia de couro, de armadura de couro e um monte de coisa aqui, mano. Vai dar um helpzão bolado. Então tá bom, né? Ó, eu acho que... Essa vila aqui já era. Eu acho que é isso nessa vila, mano. Não tem mais muita coisa aqui. Tá, balde aqui, você já tem balde? Balde eu não tenho, mano. Ah, eu consegui ferro, dá pra fazer o balde. Beleza. Então agora a gente vai ter que ir de vila em vila caçando os ferrinhos aí, do arongole e tal. E a gente vai pra próxima que tá ali na frente. Ó, mano, tá vendo, noob? Não. Lá, lá, aqui, ó. Ó, consegui mais o arongole aqui, noob. Boa, eu vou tentar achar o ferreiro aqui. É, mano, a gente vai precisar de muito ferreiro pra poder fazer vários baldes e poder, né, fazer... Ah, tem um aqui, eu acho. Não, não é ferreiro, mano. Porque a gente precisa de vários baldes pra fazer o portal, mano. Não tem. Porque não tem como conseguir... O que que é mais fácil, de fazer vários baldes ou fazer uma picareta de diamante com esses diamantes que eu tenho? E ir fazendo obsidian aqui, ó. Ah, eu ia fazer uma picareta, né? Porque aí a gente só leva o balde de água, mano. Justo, justo. Faz sentido, mano. Então eu vou fazer aqui um baldezinho de água, gente. Já tem aqui. Beleza. E água, consegue ruim. Eu tenho as plantações, pô. Ah, tá, verdade. Então eu vou pegar aqui a aguinha. Aí com a aguinha a gente já faz essas paradas mais complexas, mano. Eu queria achar... Tu tem a bancada do ferreiro aí ainda ou não? Não. Ah, velho. Eu lembro que o pé explodiu. Tá, então eu vou... Ah, você já conseguiu aí peitoral? Ah, verdade, mano. Será... Não, peitoral não, né? Uma calça aí, eu não chumo tanto. Ah, tem peitoral aqui, ó. Beleza. Então eu já tô full couro, mano. Talvez dá pra zerar assim, eu não sei se vale a pena. Mas o ideal agora é a gente conseguir as casinhas dos terreiros e tentar encontrar aí as belíssimas... Nossa, o Nubzinho. Consegui a armadura de ferro, mano. Nossa, cadê ele? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É villager, é villager. Perfeito. Deixa que eu troco ele aqui várias e daí a gente já consegue liberar tudo. Toma aí, mano. Nossa. Joga tudo fora aí, esse resto aí, ó. Tá, botas de malha. É. Ah, meu Deus, o cara se deu com a pacete. Tá, aí, vai ter que pegar mais esmeralda. Você tem aí? Toma aí, mano. Tenho, quero. Toma aí, beleza. Beleza, cara. Eita. Não, eu joguei uma calça de ferro aí pra você, mano. Toma aí, ó, velho. Tá, eu preciso agora de mais esmeralda pra trocar com ele ali, mano. Eu troco aqui pra você. Ah, tá. Você trocou quanto? Quatro blocos. Tá, e faz o seguinte. Me dá esses quatro blocos e fica pegando enquanto eu procuro aqui mais coisa aqui, ó. Ah, você já me deu. Beleza, então eu vou vir aqui. Eita, nem compensa fazer essa troca aqui, mano. Caraca, tá mó caro, mano. Tá, eu consegui botas de malha aqui. Não, pode fazer o tamanho de esmeralda infinito aqui. É que o chato é que fica ocupando espaço, entendeu? Não! Ô, você tem um ferro aí? Toma aí uma bota de malha, ó. Não, mano, não tenho. Deixa eu jogar o resto. Porque se tivesse, dava pra eu fazer a mesa com a mesa. Ah, verdade, mano. Tá. Pera aí, vem cá, village. Vem cá. Qual mesa, mano? A desse village? Não, a outra. Um escudo. Pega um escudo aí. Nossa, maravilha, velho. Coisa mais linda. Tá. O que mais tem nele aqui? Tem capacete, eu já tenho. Mano, cadê o peitoral desse bicho, velho? Vamos esperar ele liberar mais troca aqui. Liberou. Nossa! Armadura de diamante, velho. Nossa, aí é fácil demais. Deixa que eu troco tudo, que daí eu consigo liberar mais troca ele. Me dá mais esmeralda aí, noob. Tá, tô catando aqui, então. Cara, talvez... Como é que é a ferramenta pra fazer o villager de ferramentas? É quatro madeiras e dois ferros. Eu tenho um. Ah... Essa aí não é o de... Ué, o de armadura é qual daí, no caso? Esse aqui que você tá trocando é da fornalha potente. Mano, full diamante, velho. Nossa, velho. Nossa, molezinha, mano. Perfeita. Tá tão mais tudo aqui fora. Perfeito, velho. Tô full diamante aqui. Falta pegar um quê, tipo, noobzinho? Isso tá doendo logo. Nossa, velho. Nossa, velho. Você é louco, mano. Falta pegar um peitoral pro seu, eu acho, mano. Então deixa eu pegar mais esmeraldas aqui. Me dá as suas que você já tem. Eu já pego o peitoral e acabou-se, mano. Daí, noob. Boa, peraí. Beleza. Cadê? Não, vem cá. Ow, ow. Ei. Aqui, tá aqui. Tá, calma. Tem que transformar em esmeraldas. Beleza, falta um peitoril pro Vinicius. Falta um peitoral, noob, sim. Toma aí, mano. Ó. É o pior que Vinicius é o nome do editor, velho. Ele vai tá rindo agora. Aí, tudo bem. Ó, eu vou jogar isso aqui fora, beleza. E agora, ao invés de pegar uma picareira diamante logo, vamos ver se a gente não consegue com o villager ferramenteiro. Talvez a gente encontre. Dá pra comprar picareira até mesmo, mano. Exato, mano. Então, vamos ver, gente. Opa, olha quem conseguiu aqui o Iron Golem. Beleza, beleza. Vamos. Vai, vai. Boa, molecote. Daí, noobzinho. Ah, não, já tenho. Beleza. Então, eu vou fazer aqui a bancada de ferreiro, mano. Nossa, coisa linda. Vem cá, villager. Isso aqui tá aí, eu não gosto de coisa aí. Tá, eu vou pegar o esmeralda enquanto isso. Qual foi o que pegou a profissão? Amigos? Amigos? Ninguém quer trabalhar, não? Ninguém quer emprego, não? Ah, pegou aqui, ó, mano. Beleza, joga tudo fora aqui. Nossa, é muito chato o inventário lotado, mano. Mas tá de boa. A gente já conseguiu muita coisa aqui. Vem cá. Perfeito. Eita, faltou esmeralda. Toma, eu tenho bastante. Tá. Tipo quantas? Dois packs. Ixi, a gente precisa de muita pra comprar muito sino com ele pra liberar a próxima troca, tá ligado? Porque esses dois packs não dão... Calma, mano. O cara tá... Não dão pra nada, mano. Ó, já troca mais aqui, beleza. Queria carvão, mano. Dá carvão alguém aí. Ó, pronto. Vem cá, amigo. Vende mais coisa aí, por favor. Tá, vamos quebrando aqui esmeralda então, gente. Nossa, é muito demorado quebrar minério, né, velho? Bloco de minério. Careta de ferro, mano. Mas eu acho que nem, tipo, com o beacon, o Race 2 e coisa... Verdade, mano. Dá pra... Tipo, só jogar um beacon nesse mundo ele já ativa, né? Que loucura. Que bizarrice, mano. Ô, Nubi, mas se você ficar trocando, acho que vai... É diferente os negócios pra gente, não? Não. Daí tu não libera mais? Ou libera? Ah, libera? Então tá bom. Então tá, beleza. Eu tô aqui com sete sinos. Galera, ativa o sininho aí, velho. Vamos lá. Opa, olha só que liberou aqui. Machadinhos de ferro encantado, meu querido. Vamos lá. Carma que agora... Eita, mano. É difícil aqui liberar os negócios, velho. Tá, vamos lá. Capazinha. Nossa, tá quase, mano. Libera aí nossas ferramentas de diamante, por favor. Ah, vale lembrar que eu acho que tem até chance dele não liberar a picareta, hein? Beleza. Machadinho. Machadinho eu já consegui aqui, Nubizinho. Dois machados de diamante, mano. Caraca, velho. Três mach... Nossa senhora, esse aqui tá brabo, velho. Três diamante... Nossa, ele tá pedindo diamante pro esmeraldo. Eu acho que eu vou dar, porque depois a gente consegue picareta, né? Não, não tenho certeza de que a gente consegue picareta. Melhor não arriscar, né? Tá, mas vamos ver aqui se a gente consegue mais coisa, mano. Mais esmeraldas. Você tem quantas aí? Porque a gente precisa de um pouquinho mais. Tem ferro aí, que aí dá pra gente ir upando outro village, se esse não aparecer. Eu tenho só um, mano. Eu tenho um também. Tá. Então pega aí, ó. Me dá as esmeraldas, que eu vou ali trocar com mais village, mano. Boa. Vai pegar umzinho. Aí, beleza. Obrigado. Boa, garotinho. Mano, esse aqui tá muito divertido, gente. Vocês não têm noção, velho. Ó. Um, dois, três... Vamos, vamos. Falta quatro. Boa, liberou. Vamos lá. O que ele vai liberar? Aê, moleque. Dropou aqui a picareta, mano. Duas picaretinhas já tá ótimo, né? Na real, é. É muito difícil conseguir um bigor, né, que se a gente precisar, né? É. Então nem vamos pensar nisso. Porque senão dá a ver de juntar várias, né? Aí seria... Toma aí, nobizinho. Ó. Machado de diamante. Picareta de diamante. Agora deixa eu jogar os lixos fora aqui. Que coisa mais linda, gente. Nossa. Nossa, eu joguei uma perla... Ah, eu joguei a perla no meio do lixo. Mano, é o seguinte. A gente já tá bem preparado. Só que agora falta as obsidias pra gente ir para o Senhor Nether, né? Que a partir de lá, o nosso progresso vai começar a evoluir. Então, fica aí, mano. Que agora a gente vai ter que cair em uma busca longa por várias casinhas do ferreiro. Consegui vários obsidians. A gente já tem picareta de eficiência. Então vai ser mole, mole, mano. Nobizinho, tem uma boa notícia, mano. Achei uma casita do ferreiro. Já vamos conseguir as nossas duas primeiras obsidians. E eu já vou aproveitar que tem um villagerzão aqui. E vou pegar umas espadas melhor pra gente, mano. Tá, eu fui pra outra direção pra adiantar o processo, mano. Eita, véi. Eu tô cheio de... Nossa, tá cheio de slime aqui. Sai pra lá. Sai, sai. Cara, eu tô tentando conseguir aqui umas ferramentas melhores. Casa do ferreiro. Ah, não tinha nada interessante, mano. Tinha cela. Talvez a gente consiga ir um cavalo pra facilitar a nossa viagem. Esse aqui não quer mais arrumar os negócios. Então eu vou pegar esse aqui pra mim. Perdeu também, bobão. Só vou pegar as obsidias daqui, véi. Eu vim pra cá pelas obsidias e quase esqueci das obsidias, né? Beleza. Ai, véi. Quebrante de slime. Por favor, 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 favor. A gente precisa fazer isso aqui cinco, quatro vezes, mano. Que na quinta, no caso, a gente só constrói dentro da casa dele, tá ligado? Então não precisa ficar quebrando. Mas tá ótimo, véi. A gente já tá tendo um progresso muito bom aqui, véi. Nubizinho. Mais um ferreiro encontrado, meu querido. Olha só. Tem pães aqui pra gente. Maçã, acho que não precisa. Porque a gente não vai ter ouro pra fazer mais brada. Temos aqui... Achei um ferreiro também. Achou um ferreiro? Ah, não. É o mesmo que você. Eita, mano. Então tá. Então vamos pegar esse aqui e já vamos pro próximo, véi. Você tá dormindo? Mano, bora dormir, bora dormir. Socorro. Sai pra lá. Não, tem mãozinha por perto, véi. Sai. Ai, tem um zumbizinho aqui, véi. Sai. Imagina perder um speedrun pra um zumbizinho, mano. Igual o carinha lá que morreu no hardcore pra um zumbizinho. É louco, tristeza. Beleza, galera. Olha só, mano. Já estamos aqui com as nossas sextas obsidians, Nubi. Tamo indo, véi. Tamo indo no progresso aqui. Tá meio lento, porque a gente tem que ficar andando de vila em vila. Mas, opa, boa, meu querido. Então agora você pega aí as obsidians. No caso, você já vai fechar oito, né? Isso. Eu acabei de pegar duas aqui, ó. Bem que podia ter dentro do baú aqui, ó, mano. Uma obsidianzinha, mano. Aff, é complicado, véi. Mas tudo bem. Vamos aqui ver se a gente acha mais uma vilinha. Aí a gente já fecha todas, mano. Beleza, Nubizinho. Você já tem aí oito, duas obsidians, né? Caraca, tem muito ferro aqui, mano. Não sei se você já vai usar pra alguma coisa. Mas me dá aqui os seus obsidians. Beleza, meu querido. Agora, é só fazer isso aqui, ó, mano. A gente vem aqui. Toma cuidado pra não errar. Mas se errar, também tem obsidian, então. Uma, duas, três. Ixi, Nubizinho. Acabei de achar uma falha, mano. O quê? Quatro, cinco, seis. Ai, tem que ter lava pra acender o portal. Nossa, véi. Ah, mano. E agora, véi? O que a gente faz? Será que tem como comprar isqueiro com alguém? Na verdade, a gente nem olhou se tinha vila de flecheiro, né? A gente esqueceu completamente, mano. Porque a gente focou em conseguir o obsidian. É, tinha que achar a casa com flecheiro. Caramba, mano. A gente deu mole nesse quesito. Mas, esqueleto é o que não falta aqui nesse mundo super plano, Nubi. Então, vamos matar uns aqui? Eu acho que é a melhor opção do que ficar... Ah, mas com o village ia ser muito mais rápido, né? Porque tem muito esmeralda, entendeu? É, faz sentido. Meu Deus. Calma. Dó, dó. Calma, calma, calma. Tá, então tá. Vamos pra vila dormir e vamos tentar conseguir os villagers flecheiros, meu gente. Beleza, mano. Olha só. Aqui a gente tem uma vila vizinha da nossa que tá lá o portal. Cês tão vendo? E aqui tinha essa mesa do flecheiro. Então, vamos só fazer o seguinte. Vem cá, villager. Agora sim o negócio vai ficar bonito de ver, velho. Já tem muita flecha também. Chega aí, garotinho. Puts, grila, velho. Tá, tá, tá. Nossa, que susto, mano. Eu achei que a gente não ia conseguir liberar a troca com ele. Vamos pegar bastante madeira, mano, que a gente vai precisar de muita madeira pra conseguir muito graveto pra trocar com ele pra liberar a próxima troca. Porque a outra troca precisa de cascalho pra poder liberar, mano. Sorte que tem essa da madeira. A sorte, mano. E a gente tem umas ferramentas muito boas também. Então tá de boa, né? Ó, vem aqui. Tá, vou começar a trocar com ele aqui. Ai, que susto. Eu joguei tudo. Não, velho. Eu tô fazendo tudo errado, mano. E nem é fugindo de ninguém, olha só. Tá nervoso, mano? Calma. Tá nervoso. Vai lá, vai lá. Bichando, mano. Pronto. Liberamos a próxima troca. Agora liberou arco, mano. Vou pegar aqui bastante arco. Deixa eu jogar tudo fora aqui. Se quiser pegar um ali, ó, no bolo, mano. Eu vou ver se ele liberou mais alguma coisa já. Liberou flecha? Ainda não. Ah, a gente tem que dar mais graveto pra ele, mano. Putz, grila. O ideal... Nossa, vai ser muito complicado isso aqui, mas tudo bem. Acho que é só esperar que ele libera com o tempo. Liberou besta, mano. Será que besta é bom pra derrotar o dragão? Ah, eu acho que deve dar o mesmo dano, né? Sei lá. É, eu não faço ideia. Vamos descobrir. A flecha mesmo é pra gente derrotar os cristais mais fácil. Aham. O problema é que não tá vindo flecha, mano. Sai, slime. Sai. Não tá vindo flecha, namizinho. O que você pode fazer? Quebra essa mesa e a gente pode pegar outro village, tá ligado? Tá, primeiro eu vou ir pra última troca dele pra ver se não vem flecha nenhuma, tá ligado? Ó, deixa eu jogar aqui fora. Deixa eu jogar isso fora. Deixa eu jogar isso aqui fora. Sai, slime. Sai, slime. Não. Tá muito chato esses bichos, velho. Tá. O que ele liberou aí? Ah, curso 1. Na última troca? Uhum. Putz, grila. Não, não é a última. Ele não tá verde, não tá rosa, não tá azul. Tem que sair dele. Tem que sair dele e entrar. Aí, beleza. Vamos ver, vai liberar agora. É, véi. Não dropa. Então vamos fazer o seguinte, vamos comprar os arcos. Cadê os arcos? Me dá um arco de força 1 aí. Tô. E a gente tem que conseguir outra forma. Será que não tem como conseguir flecha ou só esse você não quis mesmo? Não, não. Tem uns que troca. Tá, então tá perfeito. Mano, eu vou jogar esses esmeraldas fora. Esses diamantes aqui eu não preciso também, né? Deixa eu ver. É, eu vou jogar fora, mano. Vou jogar o oço. Só nesse aqui, ó. Beleza, eu não vi. Acho que é isso por enquanto, gente. Aqui, ó. Vem a flecha. Consegui. Opa, cadê? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, boa, moleque. Tá, compra o máximo que der aí. Tá, eu gastei com o que eu tinha. Quantas flechas deu? Deu 2 packs, 3 packs. Tá, eu vou ver se eu compro mais um pouco. Aqui, ó. Comprar o resto que dá aqui. Pronto, mano. Tô cheio de flecha aqui também. Agora, com flecha a gente não se incomoda mais. Então, o maior ponto é a... Né, a lava, né? Ixi, é. Essa aqui tem ferreiro? Não, mano. Será que ninguém compra aquele... Ninguém vende isqueiro, mano? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, mano. Aqui já achei um ferreirinho, mano. Não precisou das suas habilidades com coisa de Wikipedia aí. Relaxa. Então, eu vou jogar fora aqui, ó. E vou pegar uma lava. A gente precisa de uma lava, mano. Deixa eu ver se não tem nada útil aqui. Tem nada útil aqui. Vou pegar esses ferros. Vai que a gente precisa lá no Nether, né? Aí, agora, eu só vou lá pro noobzinho voltar pra nossa vila. Que é umas três vilas pra lá. E a gente já está pronto pra ir para o Nether, mano. Beleza, meu irmão. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui o nosso esquema. A gente coloca uma madeira ali. Ai, não tem madeira, mano. Madeira. Aqui. É, madeira que não falta nessa casa aqui, né, velho? Pronto. Coloca uma madeira aqui. Aí, pelo que eu lembro, no mundo que eu tava fazendo, tinha uma lava aqui, ó, mano. Só isso aqui já bastava. Nossa, muito rápido, velho. Bobo. Caraca, eu não esperava que era tão rápido assim, mano. O noob. É bom tirar, né? Porque se a gente cair aí, depois... É verdade. Eu vou deixar ela aqui, ó. Eu vou pegar essa água pra mim aqui, ó. E agora é só sucesso. E pro Nether, Itália, né, mano? Então vamos lá, gente. Nossa senhora, eu nem acredito, mano. Beleza, mano. Eu disse pro vizinho. Não, agora é só achar uma fortaleza. Aí, tá... É, tá aqui, mano. Então... Nossa, eu acho que foi... Sorte, sorte. Você acha? Muita sorte. Ai, é. E, mano, já estamos chegando aqui no topo da fortaleza. Não estamos, não. Calma lá. Tá alguns blocos pra cima ainda, velho. Eita, ó, conseguimos o progresso aqui. Uma terrível fortaleza. Eu já estou ouvindo os blazes, mano. Então vai ser mais fácil do que a gente espera, velho. Tá, eu já tô aqui dentro. Tá, eu tô vendo e ouvindo aqui os blazes do meu ladinho, mano. Calma, calma. Cadê os blazes? Cadê os blazes? Ai, meu Deus, tá aqui. Achei. Eita, mano. Consegui. Quantos? Uma? Tá. Uma, né, mano? Calma. Cadê o spawn? Não tinha, só tinha um aqui. Ah, cara, é um gênio, então. Tá, então agora o objetivo é conseguir três cabeças de Wither. Não, tô brincando. Noobzinho já ia vazar do vídeo, mano. Não, chega, né? Já deu muito trabalho. Ai, ai. Então, mano, vamos procurar aqui os blazes e a gente já volta. Opa, mano, tô ouvindo o blaze aqui, velho. Agora eu acho que é um spawner. Realmente, mano, encontrei finalmente o spawner dos blazes, noob. E é o melhor possível. É num lugar totalmente fechado e que não tem perigo. Não! 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 Vem cá! Cara, esse é o melhor jeito de conseguir blaze. A gente tem ferramentas, tipo, que duas porradas já mata o bicho, mano. Então, GG, velho. Vai ser mais fácil do que a gente pensava. Vem cá, vem cá. Já tô com quatro varas. Você tem quantas aí? Eu tenho uma. Uma. Uma? Beleza, beleza. Eu tô com quatro. Então, a gente precisa de seis, mano, pra poder fazer doze olhos. O ideal era sete pra fazer quatorze olhos. Só que eu não peguei esmeralda. A gente perdeu o villager mais cedo, né? Então... Não! Vem cá! Boa! Calma! Vem, 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 vem. Último, último. Pronto, mano. Temos aqui o suficiente. Agora é só voltar pro nosso portal e procurar o portal do Finobzinho. Bora! Coisa mais linda, mano. Nossa senhora! Nobizinho, me dropa aí a sua... Suas... É... Blaze Rods. Só não morre, né? É, exato. De preferência, não morra. Vamos dormir. Vamos dormir, que senão o Nobizinho não vai conseguir dar conta. Eu vou pra uma casa aqui que não tem ninguém. Vem cá. Não tem ninguém, não. Sai da cama, Sr. Jorge. Dorme aí, Nobizinho, e bora pra Stronghold. Beleza, agora tá de dia. Dropa aí, mano, a sua vara de Blaze. Beleza, fazemos aqui. E a gente tem que torcer pra ser só doze. O olho não quebrar. É, ou pra ser só doze, né? Não, no caso doze é o máximo. Mas vamos lá, Nobiz. Vamos ver pra qual lado vai, mano. E vamos nessa direção, mano. Caraca. Ó, duzentos blocos pra lá, velho. Vamos até menos... Nossa, a gente tá muito longe, mano. Caraca, velho. Que loucura, mano. Então vamos pra lá e caçar esse portal. Beleza. Jogamos o próximo olho. Continuou pra lá, mano. Ah, não, velho. Achei que eu ia funcionar a minha tática de triangulação. Vamos ver. Estamos aqui... Nossa, a gente andou demais agora, mano. Tem até uma vila ali. Mais pra lá, velho. Que que... Mano, vamos jogar de novo, velho. Caraca, não para de ir pra lá, mano. A gente já tá em menos mil. Ai, vem cá. Não. Meu olho. Meu olho. Tá, peguei o olho. Peguei o olho. Beleza, então vamos, mano. Cara, a gente vai ter que andar mais uns trezentos blocos pra lá ainda. Deixa eu aumentar a render distance. Vai que a gente vê o negócio e perde ela, né, mano. Então vamos... Mano! Tá ali, velho. Tá vendo? Caraca, velho. Eu fico aumentando a render distance, mano. Você tem que aumentar a sua. Tá, olha só. Eu acho que aquela ali... Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu acho que aquela ali é a salinha do bicho, mano. E a gente tem ainda doze olhos, velho. Caraca, mano. Que da hora, gente. Ó, nobizinho. Só faltou uma coisa que a gente vai precisar de bastante quantidade. Que foi bem burrice nossa. Não ter pego. Que é bloco. Então vamos de conseguir aqui bloco de esmeralda pra subir nos pilares lá do The End, né, mano. Os caras vão usar bloco de esmeralda, velho. Que que... Não, não. Peraí. Eu tenho uma ideia melhor. É o que, mano? Eu vou te entregar tudo. Aí você sobe e joga água pra mim. Ah, um gênio. Mas a gente vai precisar de bloco lá no mundo The End também, mano. Então eu acho que o ideal é pegar tudo, nós. Se você é o crafting table, eu tenho bastante esmeralda aqui. Ahn... Não, não tenho nada. Eu acho que... Deixa eu ver. Tem vila aqui perto, mano. Será que a gente vai nessas vilas e pega madeira? Porque... Tem... Tem a... A biblioteca. Tem madeira. Cadê? Ali, ó. É, mas o que eu quis dizer é pegar madeira bruta pra ser mais rápido, entendeu? Enfim, vamos desse jeito aqui mesmo. Bora subir aqui. Calma aí que eu jogo água pra você e bora lá, mano. Pronto. Ó, agora eu vou... Dava de ter pego o Nether Wreck também, mano. Que é um bloco bem mole, hein? A gente deu mole. Tá. É. Quebra, quebra, quebra. Boa, quebrei o spawner, mano. Agora eu vou pegar esses blocos aqui das paredes. Só pra gente ter bastante bloco, pelo menos. Não! Mas aí vai ter Silverfish, né, mano? Não! Ah, véi. Ah, vamos vazar daqui, senão a gente vai morrer pra Silverfish, mano. Tá, então completo... Caraca, que azar. Nossa, não. Pelo menos... É, ia dar, mano. Ia dar mesmo se não tivesse perdido um olho. Bora no vizinho! Bora, mano. Partiu. Nossa. Não me implora, pelo amor de Deus. Calma lá. Calma lá. O dragão já spawnou, mano. Deixa eu diminuir a render distance aqui. Caraca, véi. Eu estou... Não! Mano, agora o objetivo é só matar o dragãozinho, né, véi? Só, só, só. Ah, é uma parte mais fácil aqui, véi. Mano, agora é só bater nesse infeliz aqui, mano. Vem cá, vem cá. Nossa senhora! Uh! MLG, mano. Vem cá, no vizinho, me ajuda. Tô indo, tô indo. Cadê ele? Não. Eita, eu não tô vendo. Tá aqui no meio, mano. Sim, mas eu tô batendo nele. Bate na cabeça, bate... Nossa senhora! Bate no pezinho dele, mano. Não, não. Tem que bater na cabeça que dá mais dano, louco. Ah, esse daqui tem um bapho. Faz MLG, faz MLG, faz MLG. Tô com medo! Não! Ah, não, véi. Estou sozinho. Não! Não, eu sou a responsa, mano. Eu sou a responsa. Nossa senhora, no vizinho. Agora acabou, agora acabou, agora acabou. Não! Não é possível! Não! Não! Cadê você, mano? Tô na vila, mano. Mano, como assim, véi? Mano, felizmente... O objetivo era zerar. A gente, né, morreu. E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Desculpa quem tava esperando que eu zerasse. A gente é noob, mano. Foi mal.